Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, um dos primeiros vídeos para iniciarmos 2019 com o pé direito Sejam bem-vindos galera ao primeiro vídeo de 2019 aqui do canal Sim, vamos iniciar com um jogo que ninguém gosta né, que é o André Simulator E hoje o André Dev lançou uma atualização lá no Natal, tá ligado? Só que eu demorei um pouco para trazer a atualização, então eu estou trazendo ela hoje, eu peço desculpas Mas já vou avisando que não é uma das grandes coisas né Então sem mais alongas, deixe seu gostei aí e vamos iniciar o André Simulator Que em 2019 eu acredito que tenha muitas coisas legais para trazer para o nosso jogo Muitas coisas novas que o André Dev pretende e quem sabe daqui a um ano né, lá no final de 2019 Entrando para 2020, tipo cara, foram uns 365 dias por aí A gente já tem os Ananajimimi ou personagens a mais ou coisas legais Porque pô cara, ele vai ter um ano para desenvolver mais coisas Então eu sinceramente espero que tenha mais coisas legais no nosso jogo E não fique só no lenga-lenga-lero-lero de enrolação de bug fix Bom, bem-vindos à escola galera, vamos ver coisas que foram adicionadas novas no nosso jogo Primeira, já vou dizendo que o jogo ele não teve grandes mudanças No entanto, teve alguns detalhes físicos legais Tipo, olha só, esses aqui são quadros novos do jogo Mano, olha isso, que bonito O Cooking Club, olha a Mile Day I, que é a coisa mais linda O Drama Club com uma Kizana E cara, olha esse clube de ocultismo cara Que massa Tá, aí o clube de música também E cara, as artes ficaram fantásticas e o André Dev comprou as artes Aqui, se junte ao clube de jogos, que não tem nada demais, mas é a Midori ali, tá ligado Clube de artes marciais, treine com nós todos os dias E o clube de fotografia, faça fotos no clube de fotografia O clube de ciência, caraca, que legal cara, parece o Doutor Insano O clube de esportes, olha que massa essa cena de natação E o clube de jardinagem Falando no clube de jardinagem galera Um dos detalhes novos que o André Dev adicionou também é relacionado ao clube de jardinagem Porque nós sabemos que no nosso jogo as personagens do clube de jardinagem Elas ficam andando pelo cenário, né, por toda a escola E lavando, regando as plantas Agora o André Dev, ele adicionou cenouras É, é isso mesmo, cenourinhas, tá E elas vêm pra cá Mas agora, isso fica uma pergunta pra nós, né Se tem cenouras aqui, como é que fica para enterrar alguma vítima É justamente o que nós vamos fazer Eu vou fazer isso agora, tá ligado Pra aí a gente já tirar essa dúvida Então, primeiramente eu preciso, vou aumentar aqui minha reputação Aumentar aqui minhas coisas E vamos ir catar alguém De preferência, se vocês querem começar o ano com a Kokona Eu acredito que sim Então vamos chamar aqui a nossa querida Kokona Haruka Putz, cadê a Kokona, velho Oi, Kokona, vamos ir Não, não é contigo, sai, moço Ah, quer roubar, quer roubar Aqui é a minha atriz Kokona, oi, 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 oi Tudo bom, por favor, me siga Tá bom Vamos pedir pra ela me seguir E vamos até o clube de jardinagem E vamos ver se a gente consegue enterrar a Kokona junto com cenouras, cara Imagina, dá-se uma cenoura na cara da Kokona Tá, líder do clube ainda não chegou Então ela tá aqui enrolando Acho que é mais fácil eu me juntar ao clube, né Oh, olá Bem-vinda ao clube de jardinagem Vocês se juntaram? Isso vai ser Delightful, ai Sim Me juntei, agora eu tenho uma afroa na cabeça Tá, vamos lá Vamos abrir aqui, né Que agora a gente tem acesso Vou pegar o mapa aqui Pra ver com a Kokonia Tem que ser aqui bem no cantinho Que aí ninguém vê nada Será que a gente pode abrir o buraco? Vamos ver Kokona, eu tô abrindo um buraco aqui Mas não é pra ti, tá É assim, ó Não é nada pessoal Ok Beleza Abrimos buraquitos Kokona, vem cá Vem cá É só pisar no... Aí, isso Pisa no buraquinho Aí Nossa, eu matei ela pela... Teta Por favor, vem pra cá não Fica aí no meio das cenouras Eu sei que tu deve gostar de cenoura Mas não fique no meio das cenouras Isso, bem no buraquinho Com o bracinho pra fora Do jeito que a gente gosta Agora a gente vai... Volta aqui Meu Deus, ela saiu fora do buraco Meu Deus Como é que ela saiu fora do buraco, velho? Cara Filha da mãe É... Eu acho que não deu meio certo, né? Vamos desenterrar aqui E enterrar ela de novo Cara, que loucura Tu tenta botar um bicho dentro da cova Tá ligado? O bicho não quer Por favor É... Entre dentro do buraquinho Sua demônia Aí Porque a minha pá foi parar lá Meu Deus, a perna dela tá quebrada pra cima Olha isso Tá bom Dá a minha pá aqui Mano, a minha pá foi parar do outro lado do cenário Ok Vamos... Não, worry Isso Vamos enterrar Pelo amor de Deus O corpo não cai Eu acho que agora o corpo ficou Isso é bom Isso é bom Aí Ficou? Legal Acabamos de tirar a plantação de cenouras Pra fazer a plantação de cocô, né? Que legal E a gente pode destruir a plantação de cenouras Se a gente apertar E aqui Olha só que tri, né? Mas enfim, pessoas Vamos ver mais o que tem de novo Outra coisa legal também É que nós temos um menino Do clube de ciência Tá? Que eu não sei se vocês se lembram Ele é meio que inspirado Num dos personagens de Watch Dogs 2 Que é o Ranch Que é um cara que tem uma máscara digital na cara Ele usa uma máscara digital E aqui no jogo nós temos um personagem Que tem uma máscara digital No seu rostinho Só deixa eu chegar no clube de ciência O clube de ciência é no terceiro andar, né? Eu acho que é Isso, isso E aqui no terceiro andar Cadê ele? Ele está por aqui Cadê o nosso Ranch? Ranch Ranch Não Não Cadê o menino? Acho que ele estava por aqui, cara Não, não quero saber das suas músicas A gente vai achar esse Ele, esse menino aqui, ó Ele usa uma máscara Ele fica meio assim Uh, e o nome dele é Yakuzaishi, né? Ele, moça, você está quebrando as leis da gravidade Você está intrigado? Você está com vergonhinha? Tá E aqui ele fica com essa cara de bolo Acontece que o Yandere deve adicionar um detalhezinho pra ele Que não é lá um dos grandes detalhes da vida Que é Se a gente Peraí Ah, quando a gente matou Por isso está cinza ali Se a gente diminuir a reputação dele Fazendo ele sofrer bullying Tá No dia seguinte ele fica com uma carinha triste A carinha dele do próprio óculos, tá ligado? Fica triste Tá, o clube de esportes não tem mais Por quê? Se a Cocona foi a única que eu acabei A Cocona fazia a parte do clube de esportes? Como assim? Eu não entendi Tá bom Vamos lá ver como é que fica o rostinho do nosso querido amigo Aquele rostinho triste Mais uma vez, galera Já avisando Essa atualização aqui Ela não tem grandes coisas O Yandere deve Ele acabou trabalhando muito no sistema de save Que é o que a gente vai ver no final desse vídeo Que é uma coisa muito importante E que muita gente vai gostar Mas vamos focar agora nesses detalhezinhos Mildos e pequenininhos Antes da gente entrar na atualização principal Beleza Então vamos lá Só vamos ver a cara do menino E a gente já vai pro próximo Cadê a cara do menino? Clube de ciências Clube de ciências Clube de ciências aqui pra trás Clube de ciências Ó, ele tá depressivo Aí ele fica com uma carinha triste Ó, que tadinho, mano Vamos lá Ele fica lá Tadinho Ele fica com uma carinha triste Ó, mano Ó, olha pra mim Olha pra mim Tadinho, mano Tadinho, tadinho Bom, outra coisa também que o Yandere deve Disse é que se um delinquente for expulso da escola A escola melhora a sua atmosfera Então o que eu vou fazer vai ser isso mesmo Eu vou mandar delinquentes embora da escola Simplesmente destruindo a reputação deles, né? Tá bom, aqui Menos 100 Menos 100 Menos 100 Quando eles chegam Quando os alunos chegam na reputação Menos 100 Eles são expulsos da escola, tá? Então vamos lá Terminar o dia Nossa, como vocês são maratonistas Estão ganhando vocês Beleza, vamos pro próximo dia, né? E ver se a atmosfera da escola melhora Assim, os delinquentes Pode levar as bales se quiser Eu sinceramente não me importo Não vai dar nada se levar, né? Eu agradeço de verdade Beleza, vamos iniciar mais um novo dia Na escola sem gente Para te bater com os pedaços de pau Porque é super normal Nessa escola as pessoas irem pra escola Com pedaço de pau pra te bater, né? Porque não dá nada Ok, vamos ver o que vai acontecer Se realmente melhora a atmosfera Ou se a atmosfera Ela só melhora Se ela tiver cinza, tá ligado? Sabe quando a gente mata uma pessoa no jogo? A atmosfera, ela fica mais cinza Então Eu não sei se o jogo ficou mais vivo Mas pra mim parece a mesma coisa No entanto Nós não temos mais os delinquentes Então eu acho que se a atmosfera mesmo Tiver baixa E a gente eliminar eles Mas aí a atmosfera dá uma melhoradinha No nosso jogo Bom, outro detalhe não tão importante Como o Yandri Dev sempre gosta de fazer É a questão dos cabelos, né? Da Yandri Chan Então vamos ver qual cabelo ele adiciona novo Ah, esse cabelo aqui é sensacional, tá? Tá, vamos ver o cabelo Tá, esse cabelo aqui é novo Eu não sabia que ele existia E esse cabelo Eu também não sei se existia Mas os cabelos estão bem bonitos Eu não sei se esse cabelo já existia Eu acho que esse aqui tá Esse aqui já existia Mas os cabelos até que estão bem bonitos Do jogo Olha, ele tem uma física de geral Ah, que legal Tá, deixa eu ver Deixa eu ver dos props Aqui Aqui E a minha toquinha, né? Maravilhosa Muita gente pergunta Gente, eu parei de usar a toquinha Porque tá calor Tá num calor Senegalês aqui, tá? Então, tipo, eu não consigo usar mais a toquinha Porque tá muito calor E aí, sério Eu tô muito apaixonado por esses quadros, velho Os quadros estão muito bonitos De verdade Estão maravilhosos, cara Tá Enfim Outra coisa também que o Yandri Dev adicionou no nosso jogo É o seguinte, galera Aqui no clube de drama Tem adereços novos Onde eu acho? Porque eu não posso entrar no clube de drama Ah, a Cocuna Opa Desculpa A Cocuna morreu, né? Tá Vou reiniciar O dia Caraca O clube de drama fechou por culpa minha Perdão, gente Eu querendo ir no clube de drama Viu o que aconteceu Mas não posso Porque eu acabei fechando o clube de drama Por causa da Cocuna Haruka Tá bom Vou reiniciar a semana, né? Ok Vamos reiniciar a semana Opa Pera aí Aqui Tá Esse negócio aqui é relacionado com save, tá? Deletar o save E resetar a semana Então De alguma forma Ou outra Eu posso fazer isso E Só vou mostrar pra vocês o clube de drama E vou explicar O negocinho do save Que é uma das coisas mais legais Agora pra gente Conseguir jogar em Yandri Simulator E uma das coisas Que o Yandri Dev Tá tendo Muitíssima dificuldade E tá atrasando o desenvolvimento Do nosso jogo Então, tipo Deve ser É um dos fatores De impeditivos Pra usar o Najime Vim E ele disse que Pra usar o Najime Vim Depende desse negócio Do save Do sistema de salvar o jogo, né? Tá, vamos lá Agora que a Cocuna tá viva Eu posso ir pra porra do clube de drama? Agora sim Vamos ver o que tem de novo Lá no clube de drama Cheguei no clube de drama Bom dia Caraca Olha só que negócio Mais fino Aí tem luzes Câmera E Romeo e Julieta Tem até um gachai Meu Deus Que gato feio, velho Tá Olha só Que bonito Olha lá Tem roupas Nossa, que roupa quadrada Cara Parece Minecraft Aí tem um baú E tem uns sapatianhos Aí tem um espelho Se eu não consigo me ver no espelho Eu sou uma vampira E tem Nossa Altos adereços Estão me sentindo Como nos camarins da Globo Mas o problema é que as roupas São todas quadradas Olha só Meu Deus do céu Tá bom Aí tem Essa caixa aqui já tinha Aí vários paranauê Aí tem perfumes Linhos Iropinhas E Tá, as espadas de guerra aqui Que não deveriam estar aqui, né? E aqui tem livros A história Da rosa Açucarada Que porra é essa, né? Tem vários livros aqui Como é que porra é esses livros aqui? A casa O Que? Um filme realmente grande O pai Potiche As aventuras de não sei o que E Jessica Tereng Saiu Caraca Só nome estranho E esse foi o detalhe Que ele adicionou aqui no clube De, né? De drama Nada muito legal Tem até uns quadrinhos aqui Super Casa de tia velha Tá ligado? Bom Enfim Agora vamos pro sistema de save O que que é o sistema de save, galera? Nós temos um sistema Que a gente pode salvar o nosso jogo Então, tipo Eu tô no meio do jogo aqui E eu posso salvar? Posso Só que no entanto Vocês já devem saber Como é que funciona o sistema de save point No jogo Você Tá jogando um jogo Aí, sei lá Você tá no terceiro Quarto dia do jogo E você mata uma pessoa Aí você salva Fecha o jogo, né? Vai dormir, sei lá Vai dar uma volta na esquina E quando voltar Ligar seu computador E jogar E carregar o jogo Você vai poder continuar De onde você esteve E é justamente o que a gente pode vir fazer Eu vou vir aqui Vou clicar em save Você realmente gostaria de salvar E eu salvei No entanto É muito difícil Fazer esse sisteminha O YandriDev Tava falando no site Lá na postagem dele No blog, tá? De como é difícil Nossa moça Você tem um cabelo muito bonito Como é difícil Fazer um negócio desses Então ele disse Que ele Esse sistema Ele tá Cheio de bugs Ele não funciona completamente Por exemplo Se eu matar Sei lá Cocona Com Suja de sangue E eu ser acusada Com a diretora A memória do jogo Não guarda Toda a informação Que tipo A diretora sabe Que eu tô suja de sangue Então é só alguns detalhes Que o YandriDev Guardou Fez esse sistema guardar Por exemplo Se eu matar a Cocona O sistema Beleza Ele matou a Cocona Cocona não existe mais E alguns nomes E algumas descobertas Mas não tudo É difícil explicar um pouco isso Se você não entendeu O que eu disse agora Deve ter gente que entendeu Tem gente que não entendeu Mas assim galera O sistema de salvo De salvar Não tá salvando tudo Por exemplo Se eu hoje Usar uma calcinha Peraí Rosa Tá Eu tô usando uma calcinha branca E salvar E carregar no dia seguinte Não sei Pai comendo os bolinhos Safado No dia seguinte Quando eu carregar o jogo Eu vou tá usando A calcinha branca Eu não vou tá usando A calcinha rosa Que eu tava usando Porque eu salvei Por quê? Porque o sistema Não está salvando mais isso Então tipo Ele é um sistema novo Falho Cheio de problemas Que não tá pronto Meu YandriDev De alguma forma ou outra Precisava dele Instalar esse sistema No nosso jogo Beleza Então não é Uma grande coisa nova Assim Que a gente pode dizer Pô que legal Vai fazer diferença Mas pode ajudar Porque tipo Se eu tiver Numa quinta-feira E desligar o meu computador Eu posso entrar E carregar E carregar E vai tá No minha quinta-feira Pra quem não joga O jogo Não consegue jogar Porque ele é pra computador É uma atualização Que não faz sentido Tá ligado? Mas pra quem vai jogar No computador É uma coisa Que é bem útil Tu tem um sistema de save Porque a gente vai tá No meio do jogo E a gente não Não vai querer reiniciar Todos do zero Quando tiver terminado Então eu acredito Que é um sistema Bem importante Que tem que ser Bem implementado Bem desenvolvido Tá cheio de dificuldades Tá sem sombra de dúvida Ele tá cheio de dificuldades Mas ele é um dos principais fatores Pra que a nossa história Continue E a gente consiga Jogar com o Zana na Jimmy A gente consiga Jogar com o Zana na Jimmy Eu digo matar ela A gente consiga Continuar com a história Do nosso jogo Continuar com tudo Que a Under Simulator Tem pra nos trazer E que em 2019 Deve vir coisas boas E melhores Então pessoas Vamos ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa atualizaçãozinha De Under Simulator Não é muita coisa nova né Mas é um start Já pra nosso 2019 Deixe o seu like aí Espero que vocês tenham gostado Abraço monosquete Valeu Falou E um beijo No rosto